Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o EA Sports FC, que vai ser o jogo que vai substituir o FIFA, né? No caso, o jogo da franquia da EA Sports. E aí, pra você que é novo, às vezes começou a jogar o FIFA agora, quer saber como vai funcionar isso, vou dar uma explicada breve. Basicamente, a EA não quis pagar um bilhão pra FIFA, pra utilizar o nome FIFA pelos próximos quatro anos. E aí, com isso, eles vão continuar com o mesmo jogo, praticamente da mesma forma que a gente conhece hoje, porém, provavelmente com algumas mudanças e novidades, com outro nome. E esse nome será EA Sports FC. E uma coisa que eu já trago confirmada pra vocês nesse vídeo, é que o motor gráfico será o mesmo, então não esperem grandes mudanças. A gente pode ter, sim, algumas novidades, mas em si o jogo deve ser muito semelhante. E aí, nesse vídeo, rapaziada, eu quero trazer pra vocês alguns rumores, tá? Que podem se confirmar e podem não se confirmar. Pra você que é novo por aqui e quer ficar por dentro de todas as novidades do FIFA 1 e também do EA Sports FC, no próximo jogo da EA, se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora pra cima! Rapaziada, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, porque no começo de dezembro, eu vi um tweet falando algumas mudanças que teriam pro EA Sports FC. Mas logo após, né, depois de uma grande repercussão, o dono do Twitter, que é o Footcoder, falou que era apenas uma especulação que ele achava que poderia acontecer ao longo dos FIFAs. Mas eu achei tão interessante e eu achei que comba tanto com o que tá acontecendo atualmente, que eu resolvi trazer pra vocês. Então a primeira coisa que ele falou lá, que é a mais importante que a gente vai falar por último, por isso é interessante que você fique até o final, A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que ele falou lá que não teríamos mais cartas por objetivo. E aí, se por acaso você vem aqui nessa temporada, o que que a EA fez nessa temporada? Ela removeu as cartas por objetivo do Progresso de Temporada. Aqui no nível 15, normalmente a gente tinha o quê? Cartas pra escolher e não temos. Lá no nível 30, tínhamos também cartas pra escolher e nesse FIFA não temos. Então, tipo assim, quando isso aqui combou, eu falei, cara, eu tenho que falar disso, porque pode ser um caminho que a EA realmente esteja tomando pra próximos jogos da franquia. E aí, cara, pra mim, né, beleza, não ter os jogadores, desde que os packs sejam mais viáveis, porque já falei pra vocês no vídeo, no dia que eu apresentei a temporada, os packs que a EA mandou não são tão bons, mas também os jogadores que ela tinha antigamente não eram, né? Então, assim, pra mim isso aqui é algo que não vai mudar tanto no jogo, tá? Só depende dela mesmo de trazer, sejam jogadores bons nos níveis ou packs bons nos níveis. E aí uma outra parada que ele falou que não teríamos packs por objetivo, tá? Lembrando que tudo isso é rumor e também uma previsão que essa pessoa fez pra FIFAs futuros, né? Pra EA Sports FCs do futuro. Então a gente não teria aqui mais jogadores grátis por objetivo, como é atualmente aqui o Reine E, por exemplo, tá? Esses jogadores não existiriam mais a partir de EA Sports FCs no futuro. E aí, basicamente, a gente ganharia pacotes por jogar. Por exemplo, a cada cinco partidas ou a cada três partidas que você jogar, a gente ganharia ali pacotes, tá? E agora eu vou falar do que mais me chamou a atenção. É de que no futuro não teríamos mais mercado de transferências. Inclusive, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, pra você que não me segue, é interessante que você me siga. Vou colocar os números aí pra vocês e a pergunta que eu fiz nesse stories era a seguinte. Se por acaso no FIFA ou no EA Sports FC no futuro não tivesse mercado, você jogaria ou você não jogaria? O resultado tá aparecendo aí do lado, 5.100 pessoas votaram pra não e 4.600 pessoas votaram pra sim. Então, assim, cara, 53% votaram que não. Eu acredito que o mercado é um atrativo a mais no FIFA, tá, rapaziada? Por quê? Porque ele te permite buscar uma melhoria pro seu clube. Ele te permite comprar forragem pra que você faça os DMs ativos. Porque, por exemplo, eu jogo primeiro dono, tem um time legal? Tem um time legal. Mas, pô, eu me esforço demais, muito mais do que me esforçaria fazendo trade pra poder ter um time bom comprando jogadores no mercado. Então, quando você decide fazer um time primeiro dono, você acaba se esforçando muito mais. Por quê? Porque você tem que fazer melhorias, você tem que fazer todos os DMs. E como isso seria possível se, por acaso, a gente não tivesse, por exemplo, eu mesmo não conseguiria fazer o tanto de DM que eu faço se, por acaso, não existisse o mercado de transferências pra eu vir aqui comprar forragem, né? Pra você que não sabe o que é forragem, jogador que a gente usa no DM, jogador 84 que não tem as habilidades, 85, 86, 87. Então, pra mim, o mercado é o que diferencia o FIFA de todos os outros jogos de futebol que existem e que ainda vão existir. Então, pra mim, isso aqui é o plus, tá? Esse mercado de transferências aqui é o que diferencia tudo em relação a outros jogos de futebol. E aí, tem muita gente que vai falar, até que, enfim, pode acabar o mercado de transferências? Lembrando que é um rumor. Acabou o mercado de transferências, rapaziada. Acabou o trade, acabou comprar forragem pra fazer DME. E aí, vocês podem falar, pô, legal, vai ficar muito melhor. Só que aí tem a grande questão, por exemplo. Vamos falar que você fez aqui o DME, custou fazer, né? Porque você vai ter que depender tudo de premiação. E vocês já viram que quando a gente depende de premiação, quando a gente depende da EA, a gente fica refém dela. Então, assim, vamos falar que você custou ali jogar Weekend League, Division Rival, sei lá que modos vão ter no futuro, pra conseguir forragem pra fazer o paia que saiu ontem, né? Primeiro que você ia sofrer. Às vezes, você ia poder conseguir fazer ou não. Porque se você não tivesse as cartas pra fazer o DME, você não ia ter um mercado pra comprar, né? O primeiro é isso. E aí, vamos falar que você precisa colocar uma carta de entrosamento nele ali e você não tem. E aí? Você vai colocar como? Porque você não tem mercado pra comprar. Então, assim, são N coisas, na minha opinião, que são direcionadas totalmente ao mercado, tá, rapaziada? E o que me faz crer que isso pode realmente acontecer no futuro, pra mim, se acontecer um tiro no pé da EA, porque como a gente já mostrou, as pessoas parariam de jogar o jogo, porque como eu falei pra vocês, o mercado de transferências, na minha opinião, por mais que a opinião de vocês sejam diferente, e aí eu até te convido a deixar sua opinião nos comentários, desde que seja tratado com respeito, tá, rapaziada? Eu acho que o mercado de transferências possibilita quem tem vontade de ter um time bom bater de frente com aquela galera que gasta grana mesmo com o FIFA Points, tá? Porque se por acaso não existe o mercado de transferência, a gente vai ter que bater de frente com quem gasta dinheiro com o jogo. E aí, na minha opinião, ficaria muito Pay to Win. O que me faz, né, crer que isso pode realmente acontecer, é que a partir desse ano, a EA, ela simplesmente começou a vender garantias na loja, tá? Então a gente tem esse pacote aqui ultimamente, que garante um Icon Baby, né, por 300 mil coins ou 2.500 FIFA Points, e parece que a EA tá tentando colocar isso na nossa cabeça, sabe? Aí eu já vi outros pacotes também de garantia, já vi outros pacotes de garantia de evento também passados, garantia 85+, garantia 86+, então parece que ela tá querendo colocar isso na cabeça da gente. Pode ser só pra realmente vender mais FIFA Points, pra tornar os pacotes mais atrativos, mas parece que é uma parada que ela tá tentando, né, colocar na nossa cabeça. E aí, se por acaso acabou o mercado, qual é o modo de você conseguir obter pacotes? Jogando, fazendo o DME, se existir, mas dependendo muito da sorte, tirar a forragem, pra poder, às vezes, talvez, conseguir fazer os caras ali em DME, e comprando aqui com o FIFA Points, que é o que ela quer. Porque se falar, pô, comprar com coins, pô, como você vai conseguir coins? Jogando? Conseguir coins jogando é difícil mais, gente. Daí eu até conversei com o pessoal, o cara falou, nossa, legal isso aí, porque vai parear o casual com quem fazia trade. Pode até parear, mas e o cara que gasta com o FIFA Points? Aí não tem pareamento, porque aí é pay to win, velho. E um outro argumento que o pessoal usava muito, falava, pô, mano, eu nem gosto de fazer trade, porque eu não tenho tempo. Isso aí nem vem muito ao caso, tá, rapaziada? Mas eu fiz 4 milhões com um mês de jogo, e praticamente agora eu nem vi isso mais. De vez em quando eu gasto ali todas as minhas coins, faço um investimento, onde eu gasto ali meia hora pra comprar tudo e já deixar listado, e no dia que sai algum DME já vende. Então, tipo assim, essa desculpa de, pô, eu não tenho tempo, não corre, porque se você tem tempo de jogar duas partidas, você tem tempo de pegar ali um tempinho pra fazer trade durante a semana. E aí essa parte de fazer trade, eu só quis falar realmente, porque eu sei que algumas pessoas vão deixar aí nos comentários, né, de trade e tudo mais, então não vem muito ao caso, tá, rapaziada? Então, assim, pra mim o mercado, ele é necessário, se ela quiser, por exemplo, falar, pô, Nerf, faz o trade. Faz de outra forma, mas pra mim o mercado é necessário, porque sem o mercado a gente fica refém total da EA, né? Igual eu falei pra vocês, o que mais me pega é isso, cara. Por exemplo, sai um DME ali, ó, do que é Lean, um LA com 84. E aí, se eu não tiver o LA com 84, DME é Spirit em 3G, eu vou fazer o quê? Simplesmente eu não tenho o que fazer, porque eu não vou ter forragem, não vou poder ter acesso a comprar, vou ter que ficar jogando. Jogando e esperando a boa vontade da EA e me mandar pra eu poder fazer os DMEs. Então, assim, eu acho que não vai acontecer, mas de toda forma é um rumor de que pode sim se tornar, sim, o EA Sports FC no futuro. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Bom, ficando por aqui, tamo junto de mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele abraço é nóis, e eu fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri